A gente muda de assunto e vai falar de mais acidentes de trânsito. Tá virando comum a gente falar de acidentes de trânsito aqui no Jornal VIP. Desta vez foi um atropelamento, uma pessoa acabou ficando ferida e deixou o local antes mesmo da chegada do resgate. No início da noite de ontem, um atropelamento ocorreu na rua Marco Silva, no bairro Cardoso, em São João Batista. Um carro atropelou uma vítima que tentava desviar de uma poça d'água em meio a forte chuva. De acordo com testemunhas, a vítima foi arremessada sobre o veículo, quebrando o parabrisa e a lateral do carro. Foi um atropelamento de duas vítimas aqui na rua Marco Silva. Uma das vítimas teria se levantado e se dirigido para casa, segundo informação do Poco Ares. E a outra vítima ficou ao sol aqui. O pessoal estava cobrindo ele para impedir, ficar-se mais molhado e também protegendo do frio. Essa segunda vítima foi atendida pela guarnição do nosso ASO. Ele estava com uma dor na cervical. Depois de uma cinemática de trauma até severa, por conta das marcas que ficaram no carro, a gente estava consciente, orientado, sinais estáveis, e foi conduzindo para a avaliação médica do Hospital de São João Batista. Recebemos essa informação de que eram duas vítimas, foi acionado o SAMU já em apoio. E quando chegamos aqui, vimos que era uma vítima, tratando-se de que a outra havia já se retirado do local. Nós repassamos via a central de operações o cancelamento do apoio ao SAMU. Mas eles já estavam bem próximos, acabaram chegando até o local também prestando apoio e esse é o